Ela é campeão. A atenção foi dada a partida para o segundo par do programa. A Bebe Killa, o 0x0, avança é Gas Breakers. Gas Breakers tomou a ponta, é campeão em segundo e lá por fora o Binofone juntamente com a Bebe Killa. Vão lutando pela segunda colocação, em quinto aos saltos o 0x0. Em sexto o Garfunkel, final da reta oposta. Gas Breakers tem a ponta, um corpo inteiro, o Binofone em segundo. Pelo meio a Bebe Killa aparece em terceira, o campeão. Em quarto, em quinto, o 0x0. Em sexto o Garfunkel, final da reta oposta. Gas Breakers, o Binofone sempre balançado em segundo. A Bebe Killa em terceira, o campeão em quarto, o 0x0 em quinto. Garfunkel aparece em sexto, entraram pela grande curva. Gas Breakers, o Binofone, a Bebe Killa vai se aproximando em terceira, o campeão em quarto. O 0x0 próximo corre em quinto. O Garfunkel, em sexto, vão passando da primeira para a segunda. Metral da grande curva na ponta, Gas Breakers. O Binofone em segundo, por dentro, o campeão. Lá por fora, o 0x0, a Bebe Killa vai se atrasando para quinto. Vão cruzando a seta dos 800 do vencedor. Tem vantagem, Gas Breakers. Lá por fora, em segundo, vai avançando o 0x0. O Binofone na ripa danada. Em terceiro, em quarto, o campeão. A Bebe Killa vai se atrasando próximo para quinto. Contorno na curva de chegada e entram pela reta final. Gas Breakers, o campeão. E lá por dentro, a Bebe Killa. Apontou a terceira e vem com pressão. Pisaram os 500 do vencedor. Gas Breakers tem vantagem. Cabeça e pescoço, o campeão. Avança por fora, mas aberta a Bebe Killa. Garfunkel procura uma passagem. O campeão vai dominando. Alivrando cabeça e pescoço, ele vantagem. Um corpo inteiro, Gas Breakers em segundo. Na ponta, o campeão. Atirando mais com dois e três. Cobre vantagem, Garfunkel. E lá por dentro, Gas Breakers lutou pela segunda. Um passeio do campeão. Trabalhando forte. Um dia inteiro, Garfunkel aqui por fora. Tomou a segunda. Firme face ao campeão. Garfunkel em segundo. Gas Breakers em terceiro. Cruza uma faixa final. Vitória muito fácil do campeão. Chega agora, Garfunkel. Gas Breakers, o Pinofone. O zero vezes zero. E última Bebe Killa. Vamos aguardar o placar. Vamos aguardar. Vamos aguardar.